Agora na compra de uma embalagem, leve duas e pague três. Receba outra de oferta e um valdo assim. Espera, espera, espera. Eu, por mim, fazia um tom um bocadinho mais baixo, menos projetado, se a javor. Ok. Eu sei que o cliente não vai gostar, mas hei de fazer duas verseiras. Espera aí só um bocadinho, desculpa. Já acabaram de gravar as locuções? É assim, isto não vai demorar um bocadinho a fazer. Estou a gravar locuções. O cliente não me disse feedback da música, das colhas de música que eu mandei. Portanto, isto acho que ainda vai demorar um bocadinho, até ao fim da tarde, se calhar. Uma hora? Não, mais, pá. Então tens que mandar duas misturas. Eles estão todos na sala a aprovar o offline. E precisam da mistura que sou. Mas olha, desculpa lá, espera aí. Deixa-me perceber uma coisa. Se afinal é para quanto? É urgente. Deixa-me perceber uma coisa. Deixa-me perceber uma coisa. Deixa-me perceber uma coisa. Deixa-me perceber uma coisa. Tchau, tchau.